Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudades Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça pergunta, assim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora. Mas se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você, e mais, você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Às vezes obedece e às vezes não. Às vezes não. É como eu fiz esse pequeno diálogo com a minha mente aqui, que você viu que eu não concordo, porque a mente e os personagens são cruéis, são vilões terríveis. O meu amigo já deve ter experimentado isso. A gente sai na rua, acontece mil coisas boas com a gente, você vem para casa, está chegando perto de casa, dá a seta para a esquerda, vem um cachorro do lado lá, passando, quase bate em você, aponta o dedo e te xinga. Você chega em casa, aí você foi no banco, sua conta está legal, você encontrou com amigos, você reviu parentes, pessoas do passado. A primeira coisa que você vai contar, como é que foi isso? De uma merda! Na hora que eu estava chegando em casa, o filho da puta de um cara me fechou! Então, essa mente é uma vilãzinha danada, para pegar peças, pegar peças na gente, você olha um dedo, tem uma manchinha, a mente já diz, nossa, tem que ir no ético, isso pode ser o negócio mais certo. Não, essa aqui é só uma manchinha, calma aí. A mente é uma vilãzinha danada, que a gente tem que tratar com muita amor, porque ela sempre investe. A mente mente, né? A mente mente é feito. Deixa eu te perguntar. Nesse sentido, você fala de habitar o personagem, de habitar... Isso tudo que eu te contei, não entendo nada de psicologia, mas foi um estudo de relacionar com as pessoas, de conhecer o outro, que tudo isso eu uso na construção de um personagem incrível, verdadeiro, e que as pessoas vão acreditar que é aquele personagem de verdade, que é de verdade. E como é que funciona, Jackson? Você precisa de chegar mais cedo no teatro, chegar mais cedo no estúdio? Você precisa se concentrar para o personagem para poder entrar no personagem? Ali até fala, ou o personagem ou a personagem? Tanto faz. A personagem ou o personagem... Você precisa se concentrar? E outra, na hora que acaba o trabalho? O que eu quero saber é o seguinte, basta vestir o figurino e tirar o figurino com o personagem indo embora? Ou precisa de um tempo de concentração, um tempo de desconcentração para voltar a ser o Jackson? Você entende a pergunta? Entendi perfeitamente. Não, é o seguinte, às vezes, quando o personagem é bastante intenso, você tem que estar muito preparado fisicamente. Porque o grito é do personagem, mas é o seu corpo que está fazendo isso. Então, o gesto, a tensão corporal, acaba te doendo tudo. Então, depois, nada melhor do que o bom relaxamento, mas, às vezes, se tratando, no caso específico do Léo, e no meu caso, que faço muitos vilões, eu tenho que ter uma preparação psicológica pessoal muito grande para não deixar aquilo me adoecer, não deixar aquilo fazer com que eu faça uma cena que não atinja o ponto. Mas, resumindo, sabe quem passa no Enem? É aquele aluno que melhor se preparou. É verdade. A vida não permite muito... Eu sou muito improvisador, eu sou um ator muito improvisador, mas eu, para isso, estudo muito. Quando você conhece o personagem a fundo, quando o texto está não memorizado, não decorado, mas memorizado, introjetado, você pode brincar com o personagem. Mas o mais importante disso tudo é o deverzinho de casa. E você é um ator que tem restrição? Você tem alguma coisa que você não faria? Você falou que não gosta de humanizar o vilão, mas isso não é não fazer o vilão. Alguma coisa que você não faria? Olha, depois que eu fiz A Festa da Menina Morta, eu até pensava, depois que eu fiz o filme A Festa da Menina Morta, do Matheus Nastergali... ensinando essa música errada para as menininhas, né? Vai dormir, pai. Vai dormir que amanhã é cedo. Eu não consigo dormir uma hora dessa, nada. Você está dormindo já? Vai, pai, vai, que eu nem consigo ouvir na novela com esse blê-blê no ouvido. Que blê-blê, Santinho. Eu estou modernizando a música da menina. Não tem isso, né? É, parece que hoje não vem mais ninguém aqui. Não vem mesmo, não. Foi eu quem pedi para todo mundo recolher. Amanhã é data importante, pai. São 20 anos de menina morta. Amanhã é de dar tudo muito bem. Eu não quero estar cansado para as revelações. É, eu vou procurar descansar. Eu tenho que acordar amanhã logo cedo para matar o porco, cuidar dos espetos. As meninas vêm cantar mesmo, né, Santinho? É, mas só depois do horário das bênçãos e dos presentes da queimada. Pensei na mãe hoje. Sempre penso no dia da menina. Queria lembrar dela. Agora não sei onde eu coloquei a música da menina. E que eu vivi... Eu fazia uma cena que praticamente era marido e mulher com Daniel Oliveira. Uma cena que, ao ser exibido em Cannes, metade do cinema saiu. Achou aquela cena do incesto. Metade do público em Cannes, no filme exibido lá, saiu e achou aquilo. O Matheus em Cannes foi comparado a Truffaut. No filme eu ganhei prêmios e foi muito difícil fazer. Mas eu acho que o ator não pode ter preconceito. O ator, eu acredito, com toda certeza, não deve ser uma pessoa preconceituosa nem com relação a fazer personagens, nem com relação à vida. Não pode, de jeito nenhum. Porque isso vai criar um trave para ser o crescimento como artista mesmo. Agora, o que é mais difícil para o Jackson Turin e o Ator construírem? Um personagem... Eu sei que todo ator gosta da desconstrução. Mas o que é mais difícil? Ou mais desafiador? Quero que você discorra sobre isso. Aquele personagem completamente diferente, que vive um universo completamente diferente do seu, ou, ao contrário, aquele que mexe com dores que você tem, que cutuca suas feridas? Qual que é mais difícil? Qual que é mais desafiador? Você já respondeu para mim, porque esse que cutuca as feridas machuca demais. Por exemplo, se eu fizer um lavrador, eu vou voltar ao meu passado, lavrando a terra com o meu pai, vou ter memórias do meu pai, da minha família, e vai doer muito. mas, na recente novela que eu fiz, eu fiz Duque de Caxias, um personagem que não tem nada a ver com o meu universo. E foi maravilhoso também estudar, compreender aquele personagem. E foi maravilhoso também, mas teve dores terríveis também. Então, olha, nenhuma cena é fácil. Todas as cenas trazem dores. As cenas, então, mais idiotas, como é o homem se declarar para uma mulher que está apaixonada. É dificílimo, porque você já começa não acreditando. A cena romântica é clichê, mas é muito difícil você, num quadro, olhar para uma mulher e dizer eu te amo, estou apaixonado por você. Aí é muito difícil, porque é perigosíssimo. É perigosíssimo fazer bêbado. Toda cena é perigosa. inclusive uma cena que a gente não falha absolutamente nada. Quando a gente tem responsabilidade com quem está assistindo, toda cena é difícil. E nenhum personagem é pequeno. Nenhum personagem é pequeno. Eu costumo acreditar que as participações são maravilhosas. E através das participações que um ator... Às vezes, jovens atores dizem poxa, tive uma oportunidade na novela tal, mas é uma participação... faça com que essa participação seja o seu futuro. Essa participação é de ouro. Eu quero falar sobre participação com você, mas tem algumas coisas que eu quero saber antes. Quantas vezes já morreu? Seja no teatro, cinema ou na televisão? Há muitas. Dezenas. Adoro morrer. É fácil morrer ou é maravilhoso? É maravilhoso morrer. É maravilhoso morrer. Porque eu acho que a arte aí também é a transgressão da arte. A gente dá uma banana para a morte. Já morri umas 40 vezes, estou vivo. Toma morte aqui para você. Somos imortais. É maravilhoso. Matou mais do que morreu, não? Eu acho que fiz a mesma coisa. Ou seja, matei tanto quanto. Quando eu vou jogar futebol, eu geralmente jogo com a camisa 30. Número 30. 30 mortes nas costas. Jocelyn, você já interpretou algum personagem que tenha insistido? Algum personagem real? Já. Eu interpretei... Fala, pode ir. No cinema, interpretei o Getúlio, interpretei o Café Filho, o vice-presidente Café Filho. É claro que é o recorte da vida. É o recorte, é o recorte. Mas é mais responsabilidade interpretar quem já viveu? Sim, veja bem. Quando eu fui fazer um discurso no Palácio do Governo aqui, a diretora de arte chegou perto de mim e falou assim, eu ia começar o discurso, câmara aberta, figuração preparada, ela chegou e falou assim, toma essa caneta aqui. Essa caneta foi usada pelo Café Filho. Foi o suficiente para eu precisar de 10 minutos para me recompor. Porque aquilo naquele ambiente, o Café Filho realmente fez aquele discurso. E era um discurso que era um divisor de águas naquele momento. E ela me deu a caneta que foi usada pelo Getúlio e eu travei. Precisei de 10 minutos para voltar e mesmo assim filmaram três vezes porque eu fiquei com a voz embargada quando eu tive o contato com a caneta que foi usada pelo Café Filho. Que barato, não? É. É a coisa do ser um ator intenso, né? Interessante. Você já fez algum remake? Já fez algum remake? Fiz. Fiz irmãos, coragem. Delegado Falcão. Delegado Diogo Falcão. Quem foi que fez na versão original? Ah, encontrei com ele. Nosso amado, saudoso e maravilhoso Carlos Eduardo Dolabella. Ele falou comigo assim, fomos gravar juntos uma série. Falei assim, tive muito ciúme de você, cara. Porra! Caralho! E o pior que você fez, peito, caralho! Você não buscou referência nele? Você viu o trabalho dele? Eu vi, ele fez maravilhosamente bem. Por isso que eu senti que foi um elogio àquela raivinha encenada dele, sabe? Aquele ciúminho encenado que ele era querido. Foi um ciúminho encenado, mas eu fiquei extremamente honrado. Agora, exatamente o que eu queria saber, já fizeram algum remake de coisa que você fez? Ou mesmo no teatro, quando você foi substituído? Tem ciúmes do personagem? Agora já dizem que vão fazer o remake de Renascer e Redugado. Eu vou ficar morrendo de ciúme de quem fizer o Damião e quem fizer o Regílio. Vai vendo? Se eu fizer o mal, eu vou ficar com ciúmes. Que barato isso. Eu vou ficar com ciúmes. Talvez eu passe até por ele, nem cumprimente. Em certo tipo de dica. Jackson, qualquer coisa... Eu vou colocar um abraço nele e vou dar todas as dicas com todo o amor. Bom, Jackson, o ator convive com o personagem durante muito tempo. Quer dizer, o trabalho sempre dura muito tempo. No teatro, você tem dois meses de ensaio, você tem toda a temporada. na televisão, quando faz uma novela inteira, são dez meses. No cinema, são vários meses também. A pergunta é, quando acaba um trabalho, qual a sensação? De luto, de alívio, de vazio? Tudo isso junto. Luto, tristeza, vazio, saudade. na minha última cena do Rei do Gado, o pessoal foi embora e eu falei, tudo bem, depois eu vou lá trocar o figurino. Eu fui de carro, era próximo aqui ao Rio de Janeiro e fui com o figurino. E antes de... Só que eu não fui para a emissora no mesmo dia, eu vim para casa com o figurino. E na noite que nós gravamos isso, naquele tempo, se editava as cenas muito rapidamente, que era a morte do Regino, eu fui devolver o figurino e já tinha ido para o ar, a cena da morte do Regino, e eu saí com o figurino na rua, as pessoas me davam os pêsames. Foi um vazio terrível, um vazio enorme, uma tristeza, uma saudade imensa, mas que logo é preenchida com uma nova proposta que vem. Quando você começa a trabalhar um outro personagem, aí aquela saudade sempre bate, mais vai ficando num lugarzinho que não machuca tanto. Mas a primeira sensação é de tristeza, de ausência, de vazio. Eu te diria que é uma sensação de morte, porque você ficou habitando aquele ser e aquele ser te habitando durante um ano, meses, a sensação é de abandono total e absoluto. E quando um personagem que nem o Léo dá um alívio assim no mesmo tempo? Um alívio e um pesar também, porque mesmo aquele homem rude, duro, terrível, arrogante, violento... Ele foi bom para você. Acabou em umas partes do ser humano. E ele foi bom para você, não é? Ele foi muito bom para mim. Aliás, depois do Léo, eu recebi um aumento de salário graças ao Léo. E aí, Jackson, você falou, eles ficam num canto muito especial. Você guarda alguma coisa dos personagens? Para onde que eles vão? Todos os chapéus dos meus personagens estão comigo e sempre eu tenho um detalhe do personagem. Eu fiz uma participação de seis capítulos, uma participação afetuosíssima a convite do seu Benedito e do netinho dele, o Bruno, e eu fiquei com uma butina. Não é fácil, viu? Só depois de muito tempo de casa, respeito, carinho. para você levar alguma coisa do personagem. Eu fiquei com uma bota. De qual personagem? Todos os personagens eu levo um souvenirzinho, uma lembrança. Você falou que você tem facilidade para decorar. Hoje, nem tanto mais, viu? É? É. Agora, você gosta de se ver em cena? Você se olha com os olhos de generosidade ou da severidade? Eu olho com muita tranquilidade, porque eu acredito nos meus personagens. Meus personagens enganam até a mim, que sou um cara crítico, pastor virginiano, terrível. Você vê que eu já tive rancho de televisão, mas eu acredito nos meus personagens. Eu acho que, com tanto tempo, fazendo, eu tiro, às vezes, uma hora do meu dia, quase sempre, eu tiro uma hora do meu dia, às vezes duas, para estudar. para estudar. Eu acho que... Minha mãe era maravilhosa, né? Minha mãe não sabia ler e escrever, mas ela dizia, meu filho, olha, estude, meu filho, estude. Você já não quis estudar, deu uma tristeza para a gente, parou no quarto ano primário, agora estude, meu filho. E o pai dizia, escola, meu filho, não, eu sei que você não gosta, mas estude. Então, eu tiro duas horas do meu dia, uma hora, às vezes, para estudar sentimentos, proporção de sentimentos. Eu brinco comigo, dizendo que eu não sou um ator, eu não sou um ator dramático, eu sou um ator das cinco marchas. Eu gosto de passar marchas, sabe? Eu gosto da fluência de uma cena, quando você está numa emoção, você sobe para outra, você sobe o tom, sabe? Eu gosto dessa, de brincar com esses níveis de emoção, e chegar a extremos, depois descer, e chegar ao sussurro. Isso é maravilhoso. Isso é uma brincadeira de criança. E os caras nos pagam, às vezes, bem, para a gente exercer essa brincadeira de criança. Isso é maravilhoso. É maravilhoso.